O Carnaval de Olinda Em busca do seu grande amor Uma princesa tão linda O marinheiro chegou No Carnaval de Olinda Em busca do seu grande amor Uma princesa tão linda Será que ele vem de Holanda Quem sabe de São Salvador Lisboa, Angola, Luanda Em busca do seu grande amor Que brinca no bloco das flores Nas virgens amantes da Sé Seu nome é Maria das Dores E ele é o pirata chamado José Que brinca no bloco das flores Nas virgens amantes da Sé Seu nome é Maria das Dores E ele é o pirata chamado José Um marinheiro chegou No Carnaval de Olinda Em busca do seu grande amor Uma princesa tão linda Um marinheiro chegou No Carnaval de Olinda Em busca do seu grande amor Uma princesa tão linda Será que ele vem de Holanda Quem sabe de São Salvador Lisboa, Angola, Luanda Em busca do seu grande amor Que brinca no bloco das flores Nas virgens amantes da Sé Seu nome é Maria das Dores E ele é o pirata chamado José Que brinca no bloco das flores Nas virgens amantes da Sé Seu nome é Maria das Dores E ele é o pirata chamado José E ele é o pirata chamado José Será que ele vem de Holanda Quem sabe de São Salvador Lisboa, de Angola, Luanda Em busca do seu grande amor Que brinca no bloco das flores Nas virgens amantes da Sé Seu nome é Marinha das Dores E ele é o pirata chamado José Que brinca no bloco das flores Nas virgens amantes da Sé Seu nome é Marinha das Dores E ele é o pirata chamado José O P da paixão provoca o poema E o P do poema é um parto É um parto São poucas pegadas nas pedras do porto E o poema torto persegue os passos O P do passado provoca o presente E é o P do presente que importa Que importa São poucas palavras que batem no peito No fundo da alma Na porta A 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 porta E aí